O vitimismo. O vitimismo é uma característica de pobre. Você pode perceber que toda pessoa que é bem sucedida, que tem uma mentalidade rica, ele é o protagonista, ele não é vítima. Ele entende que ele é responsável por toda a vida dele, por tudo que acontece na vida dele, e ele faz o que precisa ser feito. Então, eu vou contar uma história aqui que está até no meu livro, onde eu divido as pessoas em quatro papéis. E o primeiro deles é o vítima, é a vítima. Nós temos a vítima ali, que é aquela pessoa que tem a síndrome do saqueque. Já viu que a pessoa começa a emagrecer, ela está toda empolgada, fala assim, não, eu vou conseguir emagrecer, eu vou conseguir lançar um produto, eu vou montar uma empresa, eu vou fazer qualquer coisa que seja. De repente, você encontra com ela um mês depois, e ela vira para você e fala assim, aí você vira e fala, e aí, como é que está aquilo? Conseguiu emagrecer? Conseguiu lançar um produto? Conseguiu abrir empresa? Conseguiu fazer o que você tinha se disposto a fazer? E a pessoa vira e fala assim, sabe o que é? É que lá em casa, ninguém me ajuda. Sabe o que é? É que no Brasil nada dá certo. Sabe o que é? É que eu não consigo. Sabe o que é? É que eu sou sozinha. Sabe o que é? E ela vai inventando um monte de desculpa para dizer por que ela desistiu e por que ela não fez o que devia ter sido feito, ou por que não deu certo. É sempre jogando a culpa nos outros. É a vítima. Nós temos outros papéis também, como o vilão, que é aquela pessoa que agride, que rouba, que estupra, que mata, que acha que todo mundo é culpado também. Não passa de uma vítima revoltada, né? Nós temos o herói, que é aquela pessoa que quer cuidar de todo mundo e acaba esquecendo de si mesmo, e o empoderado, né? Que é aquela criatura que entendeu ali, que eu falo que ele é a causa de tudo, hashtag eu sou a causa, né? Ele entendeu que ele é co-criador da sua própria realidade. Então, enquanto você não sai do vitimismo, enquanto você não sair do vitimismo, se você que está ouvindo a gente aqui ainda está nesse papel, enquanto você não sair desse vitimismo, a pobreza vai estar grudada em você, como uma gosma, sabe? Ela vai pertencer a você, porque isso é a característica de quem é pobre em mentalidade, em riqueza, em saúde, em qualquer coisa. O vitimismo destrói a sua vida em todos os aspectos. E quando eu entendi isso, foi algo quase que um salto quântico, como as pessoas falam, né? Foi extremamente rápido para a vida começar a andar e as coisas começarem a acontecer, porque eu parei de colocar a responsabilidade nos outros, na família, nos políticos, na pandemia, não interessa o que está acontecendo na sua vida. O que interessa é como você reage àquilo que está acontecendo. Então, você precisa assumir a responsabilidade, ser a causa da sua vida e fazer acontecer aquilo que precisa ser feito. Vai falar, ah, mas a gente está numa pandemia. Então, o que a gente precisa fazer para que dê certo isso que você quer? Não interessa o que seja. Mesmo com a pandemia. Não interessa o que está acontecendo. Não interessa o que você vai fazer. E aí, a coisa começa a acontecer. Quando você assume o protagonismo da sua vista, você é o criador da sua realidade, você é o criador daquilo que você chama de vida. Você cria isso em todos os aspectos. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto, o primeiro aspecto, o primeiro erro, vamos chamar assim, que faz com que você fique pobre ou que você tenha mentalidade de pobreza, é o vitimismo. A partir de agora, assume aí, já marca a hashtag aí, eu sou a causa e marca a gente no Instagram, Luiz Ramonal, eu.fabriciovenancio, canal Misael Michel e coloca uma fotinha lá nossa e assume. A partir de agora, eu sou a causa da minha vida e eu serei as melhores causas, obviamente, né? Não vou ser vítima, mas vou sair do vitimismo para nunca mais voltar, ok? Show. Olha lá, Misael. Algo a comentar aí. Quando a gente fala, né, sobre a questão de vitimismo, eu não poderia deixar também de falar sobre os reclamões, né, de plantão. A pessoa que reclama, aquela que fica toda hora reclamando, sempre encontra, o que eu gosto de falar, fica encontrando pelo na dobra do sovaco da cobra. Já ouviram essa expressão aí? Encontrar pelo na dobra do sovaco da cobra. Eu já ouvi pelo e ovo, essa aí, sovaco da cobra, não. Pois é, esse que é mais evoluído, né? Esse que foge um pouquinho da mediocridade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, quem reclama não produz. A pessoa que ela é vitimista, ela não produz. Vocês não vão ver nenhum milionário, nenhuma pessoa rica, nenhuma pessoa de fato plena vindo aqui na nossa live reclamar. Jamais vocês vão ver isso. A não ser que essa pessoa... E quando a gente fala sobre a pessoa rica ou próspera, não é isso daqui. Não é dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Eles têm pessoas pobres mentalmente com dinheiro, né? Mas, voltando aqui novamente sobre a questão do vitimismo, né? Eu fui uma pessoa muito vitimista. Eu achava que tudo ao meu redor tinha culpa sobre aquilo que eu atraía pra minha vida. Eu pensava que eu era a vítima do que acontecia. Então, comecei a observar, né? Quando eu identifiquei isso, de fato, na minha vida, eu comecei a observar. Olha as coisas que eu tenho traído. Mas olha o que eu tenho reclamado. Eu reclamo de tudo. Acontece uma coisa errada aqui. Ah, é culpa do governo. Ah, isso aqui é culpa dos meus pais. Isso aqui é culpa não sei do quê. É o saqueque do gamonal, né? Sabe o que é que eu fui vítima da sociedade. É que aconteceu isso comigo. Então, é o seguinte... Eu não dei sorte na vida, né? Eu não dei sorte. Eu não nasci rico. Meus pais, saqueque... Então, assim, ó. A pessoa que ela é vitimista, a pessoa que ela reclama de tudo, ela não produz. Se você não produz, você não adquire riqueza. Ou seja, você sempre se mantém naquilo que é mediano. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sabe o que acontece quando você entra nessa frequência de vitimismo, que é uma frequência muito baixa, não é mesmo, Morgan Manal? Isso provavelmente está no seu livro lá, né? É uma frequência muito baixa, o vitimismo. Você faz com que as suas engrenagens mentais entrem em curto-circuito. Logo, quando você está com essas engrenais aqui, ó, não rodando em harmonia, você não produz pensamentos que são prósperos, bons, positivos, que vão fazer você, logo, ter pensamentos bons, prósperos e positivos. Então, largue de mão disso. Um dos grandes erros que as pessoas pobres, de mentalidade pobre, cometem é o vitimismo. Aceita que dói menos. E lembrando que quem é vítima, pensa como vítima. E todo pensamento gera uma emoção, que gera uma ação, ou seja, você vai agir como vítima. E o resultado vai ser de vítima. Então, você vai ter sempre colhendo aquilo que você está plantando. E como o Misael falou fantásticamente, vítima não produz. E a única forma de ser rico é produzindo, porque você vai colher o quê se você não produz nada? Exatamente. Cara, quando o Misael falou, aceita que dói menos. Eu vejo que assim, a questão realmente de a gente assumir esse protagonismo, por que muitas vezes a gente evita isso? Por que dói? Por que dói? Porque quando você descobre isso, na maioria das vezes você está na merda. Quando você descobre, quando vem, igual o Guamonal, eu sou a causa. Você não está rico e descobre eu sou a causa. Você está ferrado, na maioria das vezes, e descobre eu sou a causa. E dói. Dói. Descobri eu sou a causa quando você está ferrado. Dói. Você não quer aceitar. Você fala, não, mas não é possível. Eu que estou criando. É. É. Enquanto você não assumir, não aceitar que tudo, que acontece na sua vida, você está criando tudo. Enquanto você não aceitar isso, cara, você vai ter, vamos dizer assim, o benefício de ser vítima, porque tem um benefício, né? Que é, ah, não é culpa minha. Ai, beleza. Gostoso, né? Só que é um gostoso que vai cobrar. É um gostoso no início, mas que em algum momento você vai sentir. Em algum momento você fala, nossa, mas se eu tivesse assumido esse protagonismo, né? E feito, as coisas seriam diferentes, né? E até lembrando exatamente do que eu estava conversando com a galera esses dias lá no livro Serguezamente Milionário, ele falou sobre isso, sobre o vitimismo. E ele fala também o porquê, né, de algumas pessoas terem essa atitude, que é a questão da atenção, né? Um dos benefícios da vítima é a atenção. Então, quando ele se faz ali de coitado e tal e tal, isso, às vezes, faz o quê? As pessoas ficarem ali, né? Ô, dó. Tadinho. Coitado dele. Tadinho, ele precisa de ajuda e tal. E você fica ali, igual, antes da live aqui, a gente estava vendo o cachorrinho aqui, né? Que o Gamonal lá tem. Às vezes o cachorro, quando você começa, né, Gamonal? Passar-se ele fica todo, né? Ai, gente, que gostoso. Estou me acariciando aqui. Estou falando que eu sou um coitado. Estou falando que eu sou... Que beleza. Que beleza. Tem esse problema, né? Só que, e ele deixa bem claro lá, a atenção é diferente de amor, né? Nós, vamos dizer assim, a gente tem a necessidade de ser amado, das pessoas gostarem da gente, mas esse tipo de atenção é uma atenção pobre, é uma coisa que não, sabe? Te mantém na dignidade, te mantém ali no concreto. Exatamente. Então, aí, tem o seu papel como vítima, né? Se você se identificar com isso, mas tem também o seu papel como, entre aspas, ajudador da vítima, sabe? Como influenciador, como um cara que, sabe? Você está vendo que a pessoa ali, você sabe que todo mundo é a causa. Você sabe que todo mundo é a causa. Se você está vendo ali que a pessoa está na merda e você fica ali só ali, nossa, deixa eu fazer um cafunelio aqui, deixa eu... Cara, eu particularmente, eu não, não, não tenho, assim, nenhuma paciência, vamos dizer assim, com o vítima mesmo. Com, ah, cara, bora para cima, vamos, como é que resolve isso daí? Ah, está com problema? Como é que resolve isso daí? Vamos resolver isso daí? Não é ficar, né, amaciando ali. Tira o foco do problema e coloca na solução, né? O que a gente pode fazer para resolver isso aí? Mas o foco não é ficar olhando para o problema e reclamando, né? Porque quando a gente reclama, a gente clama duas vezes para o universo mandar isso de novo para a gente. Ou seja, é burrice. Reclamar é ignorância. E você comentou aí sobre a questão da pandemia, por exemplo. Aqui, falando especificamente, a gente está falando especificamente sobre finanças e tudo mais, né? É óbvio que existe uma questão de saúde aí, né? Série, não é isso que eu estou comentando. Mas especificamente na questão financeira, cara, a pandemia veio também para meio que... Algumas pessoas falaram, ah, mas, né, meu negócio lá fechou, mas com essa pandemia também não tinha jeito não. É, mas com essa pandemia aí, aí a pergunta que eu faço é, será que todos os negócios, tipo o seu, fecharam? Pô, não. Cara, se teve um que não, não é que fez... Você tinha, às vezes você não tinha capital de giro, às vezes você, pô, você está ali empreendendo e não tem uma reserva. Pô, a culpa não é, a culpa é de você que não tem uma reserva. Todo mundo que empreende tem que ter uma reserva. A culpa é sua. Sempre... Eu já falava sobre isso também hoje. Sempre que você vê... E assim, Gamonal, é muito bom. Porque eu lembro, cara, a gente, quando a gente começou a conversar assim, acho que foi logo que começou isso. E eu e o Misael já estava aqui no mundo online, né? E o Gamonal vinha do mundo offline. Todo o dinheiro que ele ganhava era com show, com evento, tudo com aglomeração, né, Gamonal? Tudo físico. Todas as minhas rendas eram 99,99,99% físico. Pois é. E o Gamonal ficou lá, ai meu Deus, essa pandemia, não sei o que lá. O cara foi pra cima, velho. Foi pra cima, deu um jeito e, pô, entre aspas, de uma hora pra outra. Olha a velocidade que ele fez as coisas acontecerem. Olha o tanto de livro que o cara já vendeu. Pum! Imagina se eu tivesse ficado no papel de vítima ali. Nossa, que... Meu Deus do céu, quanto que o meu show vai voltar. Quando que o meu show vai voltar. Talvez o seu livro nem tivesse saído tão rápido, né, Gamonal? Talvez. Exatamente. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro porque a pandemia, ela ajudou muito nesse aspecto, que eu tive tempo pra dedicar isso. Senão, talvez, eu iria ficar procrastinando, do qual eu vou falar isso aqui também. É... Ficar enrolando, né? A pandemia, ela acelerou um monte de processo. E a grande pergunta foi... Quando acontece uma coisa ruim na minha vida, a pergunta é... O que que eu posso fazer? Se não tiver nada pra fazer, então tá resolvido. Mas sempre tem algo pra fazer. Sempre. Sempre tem a dualidade. Sempre tem. Você sumiu do Instagram, ô Fabrício. Sempre tem alguma coisa pra ser feito quando dá... Quando dá merda, quando diz o negócio. Sempre que der alguma coisa ruim, sempre tem uma opção. E a pergunta é... Vamos supor, a minha vida... Eu sou músico, sou palestrante, faço seminário. Tudo meu é ao vivo. E aí, de repente, veio alguma coisa, alguma situação no mundo. Não só comigo, não só no Brasil. E virou e falou assim... Você não pode mais fazer shows. Você não pode mais fazer palestras. Você não pode mais fazer eventos ao vivo. Você não pode mais vender CDs ao vivo. Você não pode mais fazer nada ao vivo. Durante dois anos. E aí, eu vou fazer o quê? Ai, a minha vida acabou. Porque agora eu não ganho mais dinheiro. E aí, eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas. Olha quantas... Não. Eu não vou ficar pensando no problema. A pergunta é... O que eu preciso fazer pra continuar entrando dinheiro na minha vida? Pra onde eu preciso ir? Pra onde eu preciso olhar? O que eu preciso fazer pra que isso não desequilibre mais? Então, querendo ou não... A gente tem que estar preparado até pra uma pandemia que a gente nem imaginava, né? Nem imagina uma coisa dessa. Mas já aconteceu pandemia várias vezes no mundo. Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a décima. Já aconteceu pandemia dezenas de vezes, tá? Então, a pergunta é... Aonde estão as pessoas? Porque a forma de ganhar dinheiro é vendendo algo produtivo pra alguém. Algo que acrescente na vida de outras pessoas. E as pessoas te pagam em troca. É a lei de dar e receber. Equilíbrio. Então, as pessoas estão aonde? Todas em casa. Fazendo o quê? Estão no celular. Estão na internet. Então, pra onde que a gente vai? Mesmo que eu tenha um produto físico. Ou uma loja, uma coisa nesse sentido. Físico. Pra onde que eu vou? Onde que eu vou fazer propaganda? Eu vou fazer panfletar na rua? Se eu não posso nem chegar perto das pessoas? Não. Eu vou fazer propaganda online. Ah, mas eu não sei fazer propaganda online. Então, você precisa aprender. Entende? A pergunta é... O que eu posso fazer? Você sabia fazer, Gamal? Eu não preciso aprender. Sabia nada. Sabia nada. Eu nem gostava de internet. Pois é. E ainda não sei direito até hoje. Eu tô, sabe, aprendendo todos os dias. Aprendo a fazer live. Aprendo a fazer... Outro dia mesmo eu entrei no Instagram. Falei, gente, eu não sei como é que faz isso aqui. Aí alguém veio e me contou. E ali ao vivo, cara, eu aprendi um negócio. É assim. É isso. Entendeu? Você vai aprendendo. O negócio é... Não espera ficar perfeito pra começar. Até porque perfeito não existe. Tá? Perfeito significa feito por completo. Nada no mundo é feito por completo. Tudo tá em eterna evolução. Tudo tá em movimento. Nada para. Isso é uma lei do universo. Tudo tá em vibração. Então, se você ficar esperando tá perfeito pra começar, você nunca vai começar. Bota o negócio pra cima. Pergunta. O que eu preciso fazer pra melhorar minha vida? Essa é a pergunta. E não... Ai, como é que eu faço pra pagar minhas contas? Não é isso. Tira o foco do problema. E foca na solução. Como é que eu faturo tanto dinheiro que as contas vão ser insignificantes? Hora de confiança. Deu uns. Deu uns. Exanecer Sheilick.